O que que é esse negócio voando aqui no céu do Build? Eu também não sei! Deixa eu entender, eu tô aqui, Rafinha tá aqui, Dudu tá aqui, aquele troço tava voando? Eu vou colocar meu roxinho! Ai, é um avião roxinho do Fofio, meu Deus do céu! Olha o pum dele! Quantos balões precisam para erguer um bloco de ferro? Ai, não, não, não! Precisa só de um avião roxinho, já resolve! Vou acertar aí, vou acertar aí, foi quase, bateu na árvore! Tu tá fazendo uma narração de futebol? E pô, foi quase, vai ser, acertou, não, foi quase! Que que é isso? Como que você fez isso, Dudu? Eu consigo fazer maior ainda! Meu Deus, que balão gigantesco! Ei, vamos entrar dentro desse bloco antes que ele voe? Eu vou entrar dentro do balão! O nosso objetivo é ir aqui em cima, Rafa! Ele vai, ele vai, vai voar! Vem, Rafa, vem com o teu avião, sobe aqui em cima! Não, eu vou fazer vocês caírem! Não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Ah, ele fez isso aí! Ele me derrubou também! Gente, preparem-se para começar a voar, beleza? Ah, não, tá começando a subir o balão já! Eu acho que ele não vai conseguir tirar a gente do chão! Nós somos muito pesados para ele, não é mesmo? Olha aqui, ele nem tá levantando a gente mesmo! Pois é, ele tá indo embora! Vai acabar em 3, 2, 1 e... Todos estão de ponta cabeça! Imagina um brinquedo desse na vida real, galera! Um balão que leva a gente de ponta cabeça no céu! Oi, gente! Qual cor que vocês querem do balão? Oi, meu Deus! Dá para escolher a cor! Escolhe uma cor, fofinho! Roxinho, só porque o Rafinha é do time do roxinho do... É, isso é rosa, não roxo! Rafinha virando gnome! 1, 2, 3! Que loucura! O roxinho rebaixado, meu Deus do céu! Ai, que coisa fofa! Mas como que ele fez isso? Faz o mesmo bug que eu fiz! Boa! Agora eu vou fazer uma casinha para a gente! É bom que você pode fazer uma casinha bem pequenininha! Ô, Rafa, você falou que tinha feito uma nova construção gigantesca! E queria mostrar para a gente, né? É a minha nova base militar! Estão prontas? Estamos! E a gente pode fazer a brincadeira do 3, 2, 1 para o fofinho deixar o like, Rafa! Vai! O Rafinha vai colocar a nova construção e vocês deixam o like no vídeo, tá bom? Vai, fofinho! A gente consegue! Ih! Será? Tá construindo alguma coisa aqui? Meu Deus! Olha a pista aqui no meio! O que é isso? Espera! Aquilo ali na parede é um tanque? Tá criando a base militar! Meu amigo! Olha o que tá criando aqui, Dudu! Nossa, Rafa, como que você fez isso? Fazendo! Ele fez até uma sala de Magic Kingdom! E ele fez fazendo! Mano, ele fez tudo redondinho! Olha que bur... É verdade! Fez redondo ainda, que dá muito mais trabalho! Ah, não! Dudu, não tem um tanque, Dudu! São dois tanques! Ó, gente, aqui é teste de mira! Olha, noob, pro e super pro! Eu vou treinar no teste de noob mesmo! Eu vou no super pro! Ô, Dudu, você viu onde que é a placa do super pro? Meu! Ela é em cima! Ah, não! E tem que ser com esse cajado? Que legal, cara! Esse cajado foi tudo errado! Mas é do pro! Eita, galera! Eu tô acertando tudo aqui no meu treinamento! Acertei todos! Eu vou acertar aqui no noob, vai ser fácil, olha só! Ó, gente, aqui tem a nave pra gente pilotar! Mas por enquanto a gente não quer pilotar a nave! A gente quer é o tanque! Ô, pai, quer usar o tanque? Quero, quero muito! Eu vou colocar você pra atirar, tá? Beleza! Pode atirar! Meu! Olha isso! Eu vou colocar eu pra atirar também! Ih, Rafa, eu tô achando que o Dudu tá por perto! É atirar nele, se acaso ele aparecer! Opa, enquanto isso eu vou atirar em você! Não, não atira! Eu tô com o PVP ativado, sabe, moço? Se você atirar em mim, o que que vai acontecer? Eu vou atirar em você! Ai! Ah, é, mocinho? É isso que você quer? Pega essa, então! Ah, tá, eu atirei em mim mesmo! Eu quebrei meu próprio tanque, socorro! Eu acho melhor vocês se unirem, porque eu estou pronto! Rafa, ele tá vindo! Ai, eu tô com medo, eu tô desesperado! Eu não tenho mais como atirar, socorro! Então se defende! Pega alguma coisa, pega as armas que tá aqui dentro dessa loja! Aqui dentro tem arma? Tem, pega aí! Eu cheguei! Se prepare para o seu fome! Tome um tiro! Não, minha cadeira foi destruída! Agora eu vou ter que dar um jeito de pegar as coisas que tem na base deles! Agora você está preso! Não, não, não! Você nunca mais vai sair daí de dentro! Não! Ele conseguiu! Eu vou fugir! Você nem consegue tirar ele do lugar? Eu vou acertar a flecha dele! Ah, não, eu morri! Como assim? Então, já que você não quer sair daqui, fique preso na cela! Não, irei! Você é o nosso prisioneiro! Então fica na cela da morte! GG, Rafinha! Você conseguiu! Dudu, só tira esse tanque aqui, narigudo, aqui pra gente! Narigudo! Oh, pai, desculpa, mas eu vou ter que ir sozinho nessa viagem! Eu posso até morrer, mas eu vou ir na nave! Não, Rafa! Eu tenho que ir com você, eu sou teu papai! Eu não posso te deixar sozinho! Tá bom, eu vou deixar uma cadeira pra você, vai! Agora vai ser meio perigoso, porque eu não sei muito usar os controles, sabe? Ataca, Rafinha! Vamos acabar com ele! Vocês podem até tentar! Só que eu sei nunca, vamos conseguir! Nós vamos sim, Dudu Beteiro! Oh, você pode descer aqui embaixo pra ficar mais fácil de eu te atascar? Nunca vamos descer aí! A gente vai ter atacado aqui de cima mesmo! É, mas agora tá ruim de vocês me acharem! Eu te encontrei! Ah, aqui é mais de boa, porque aqui eu vou acertar ele! Agora é a hora, Rafinha! Agora dá pra acertar ele, fofinho! Capricha na mira! Tá, vou caprichar na próxima área! Você pode ir mais perto! Aqui eles não conseguem me ver! Ah, não! Quase! Quase fui! Então eu vou espadear ele! Tim, 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 tim! Boa, Rafa! Isso! Chega bem pertinho pra mim, que é vocês dar uns tirinhos na cara! Agora você não desvia! Agora eu não desvio! Isso sim! O que que acabou de acontecer? Ah, não! Não, não! Não, minha cadeira! Não! Não, minha cadeira! A do Rafa também! Rafa, você me jogou pra Nárnia! Desculpa, papai! A gente não queria ser amigos! Mas eu ainda tenho a minha espada de sobra! Eita, Dudu, deu ruim, hein? É, morri! O papai foi pra Nárnia e os irmãos se acabaram e o único que sobrou ficou sozinho no meio do nada! E esse é o verdadeiro fim dos Ribon Fringes! Só se, fofinho, o vídeo acabou! Fica com Deus! Tchau, gente! Tchau, fofinhos! Tem dois vídeos do Rafinha na tela! Vê se vocês já assistiram um desses dois! Tchau, tchau!